Acontece neste momento uma operação que derruba o esquema do golpe do novo número. Mais uma vez, não vem achando que você já sabe como que funciona, porque a cada vez eles vêm com uma modalidade diferente. Tem um detalhezinho que faz cair novas vítimas. Larissa Dourado acompanha tudo pra gente. Exato, viu Manoela? E a última vítima desse caso, a gente está acompanhando essa operação, foi em Santa Catarina. Por isso que nós vamos conversar com o delegado Leonardo Silva, que é o responsável pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina, está aqui em Goiânia hoje, dirigindo, liderando essa operação, que é a sexta fase dessa operação, pra poder chegar até os alvos, os responsáveis por aplicarem esses golpes, incluindo essa última vítima que teve pelo menos um prejuízo de 10 mil reais. Bom dia pro senhor delegado, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente como é que vocês souberam dessa vítima que foi ali lesada em 10 mil reais e como que eles agiram com ela. Eles entraram em contato com a vítima em Santa Catarina, é uma pessoa idosa, a filha mora em outro estado, eles se passaram pela filha da vítima e pediram a transferência ali de valores. A vítima fez ali três transferências, nós conseguimos verificar aí pra onde foi o dinheiro, posteriormente nós descobrimos que os autores intelectuais responsáveis pelo golpe eram aqui de Goiânia. Representamos aí pelos mandados de busca e apreensão e cumprimos aí nessa data de hoje. Certo, aqui em Goiás estão sendo cumpridos em quais cidades? A gente cumpriu hoje seis mandados de busca e apreensão aqui em Goiânia, um em Aparecida de Goiânia, mais dois mandados em Anápolis e onze mandados de busca e apreensão na cidade de Diadema, São Paulo. A gente observa nas imagens ao vivo do Sérgio Márcio, celulares, chips, computadores e muito dinheiro. O que que esse material pode ser ajudar, vai ajudar na verdade na composição do inquérito das investigações? Exatamente, esse casal que a gente cumpriu a busca aqui em Goiânia, eles eram responsáveis por aplicar o golpe, né? A gente aprendeu aí 15.700 reais na casa deles, um notebook que assim que a gente verificou já tinha dados ali dentro, tinha documentos de pessoas de Santa Catarina, valores que eles poderiam estar pedindo pra cada vítima, telefones e contatos de várias vítimas. Foi aprendido também 45 chips de telefone já utilizados e outros chips ainda novos. E essa quadrilha não age desde pouco tempo com essa vítima, né? Já tem outras fases, como o senhor bem disse, é a sexta fase. Como é que vocês começaram a receber essas denúncias? Exatamente, a gente já fez duas fases aqui em Goiânia, no ano de 2022. Também já cumprimos buscas no estado em Natal, Mato Grosso e São Paulo. Durante essas buscas, pessoas foram presas? Exatamente, em Goiânia a gente já prendeu aí cerca de 20 pessoas em outros golpes, em outras fases dessa operação. E agora tende a continuar, né, delegado? Exatamente, a gente conseguiu identificar aí o autor que entra em contato com as vítimas, né? Esse casal que a gente conseguiu encontrar hoje aqui em Goiânia e segue as investigações aí pra verificar mais vítimas. Tá certo, muito obrigada, delegado Leonardo. Vamos conversar com o delegado Fernando Gama aqui de Goiânia, né, da DEFRA, que vai trazer mais informações porque Goiânia, os agentes da Polícia Civil também prestaram esse apoio para o cumprimento desses mandados de busca e apreensão em Goiânia, Nápoles e Aparecida. Bom dia pro senhor também, obrigado por atender a nossa equipe. Importância, né, desse trabalho em conjunto, né, pra poder realizar essas buscas e apreensões. Muito importante, né, a gente tem que ressaltar que tem que ter essa interação entre as forças policiais, né, Polícia Civil de Santa Catarina com Polícia Civil do Estado de Goiás. A gente sabe que esses crimes, eles são trans, né, ultrapassam as fronteiras dos Estados, né. Então é muito importante essa interação e a gente vai continuar trabalhando junto, né, pra coibir essa atividade criminosa. Tá ótimo, então muito obrigado, delegado. Então a gente traz a informação dessa operação que acontece hoje, não só aqui em Goiás, mas também simultaneamente em São Paulo, pra poder chegar até esses alvos que cometem esses crimes do novo número, né. E a gente sempre observa, né, que às vezes tem alguma semelhança ou outra entre as vítimas e as pessoas precisam ficar atentas, né, Manuela? Volto com você. Obrigada, Larissa, muito atentas, né, não adianta. E a gente acha, às vezes, né, que já sabe de como que os criminosos agem, que, ah, eu nem atendo, ah, eu nem respondo. Mas às vezes o criminoso usa um jeito diferente de agir, sabe? Às vezes ele faz de alguma maneira que ele vai conseguir fazer uma nova vítima, então por isso a gente sempre traz aqui essa prestação de serviço pra deixar você, que é cidadão de bem, atento.